Galera, rapaziada, ontem dia 15, foi realizado um debate na TV Cultura com o Datena e o Pablo Massal. Galera, e o debate da TV Cultura chegou ao fundo do poço. É isso mesmo, galera. Depois de muitas provocações, tanto do Pablo Massal como do Datena, Galera, no final, o que aconteceu foi que o Datena, ele deu uma cadeirada no Pablo Massal. Então eu vou reagir a esse vídeo, tá, galera? É o que tá rolando agora aí de manhã. Na hora que eu abri as notícias aí, eu digo, cara, meu Deus do céu, como é que os caras chegam a um nível desse, galera? E, deixa eu ver, eu vou até passar pra vocês aqui. A agressão aqui, ó, teve fratura, tá, na costela do Pablo Massal e ele teve que ter um braço dele imobilizado. Olha só pra vocês verem como o negócio, é, aonde chegou, tá, galera? Esses debates envolvendo, tipo, é agressão, tanto de um lado como do outro, entendeu? Eu, eu vou reagir com vocês aqui e eu quero que vocês deixem aí a opinião de vocês também no comentário, tá? A agressão, isso, cara, é inaceitável, né? É inaceitável um negócio desse aí, ninguém aceita isso aí, galera. Mas, é, eu quero que você, tá, você fique comigo aqui até o final do vídeo pra gente entender aqui. Porque o momento em que, o momento da cadeirada vai ficar lá pro final, a gente vai acompanhar o debate aqui pra gente poder, é, fazer o, o, o meu comentário e você também fazer o seu aí. A gente precisa entender pra não chegar, pegar o vídeo e botar só na parte lá do, 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 do momento em que o da Atena dá a cadeirada no, no, no Pablo Massal. Então, pra você que não me conhece, eu sou o Carlos Lima e estou aqui pra começar mais um vídeo aqui no canal. Quero pedir pra você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva, deixa aí o seu like e também o seu comentário, porque eles são muito importantes pra mim. Ok, galera, ó, vamos lá. Na outra, teve outro debate aí que o da Atena foi pra cima do Pablo Massal, tá? O Pablo Massal sempre tá usando de estratégias, porque ele, ele conhece o temperamento do da Atena, mas as provocações que ele faz, isso é muito perigoso, entendeu? Tipo, ele tenta de desmobilizar o adversário, mas aí, ó, o que que acontece, tá, galera? Eu digo pra vocês, o da Atena errou e errou feio, tá? Errou feio, mas vamos lá. Deixa eu soltar aqui pra vocês. E até agora, ele subverteu toda a perspectiva desses debates, transformando em mero problema de internet dele, e o temperamento disso em 312. Então, haver perguntas para o Pablo Massal, até que ele merece uma pergunta em se restabeleço, não ser democrático ou silêncio. O candidato Massal tem um momento pra sua resposta. Dá pena, ó. Tipo, o Marçal acuso da Atena de assédio, e todo mundo viu isso aí, o que aconteceu, mas ninguém, tá, o da Atena disse que... Disse que esse caso, a polícia foi investigada, a pessoa pediu desculpa pra ele, foi só acusação. Eu, cara, eu acho desnecessário, desnecessário, sabe? Não tem proposta, é só o debatinho de... Olha, e ele disse... Ele acusou o Pablo Massal do ladrão de banco. Olha aí, o Marçal disse que no último debate, o barulho das motos aí, galera, não tem como. O Pablo Massal disse que no último debate, ele veio pra cima dele como aqueles cachorros que correm atrás de moto. Olha as provocações, tá, galera? Presta atenção, ele chamou, disse que o da Atena é igual aqueles cachorros que tu vai passando de moto e ele... Olha só o que ele fez aí. Não tem controle emocional, ele tá trabalhando em cima disso aí, ó. Faça um pix agora e prova que você é só um dotiroso comunista e fez sim a sexo sexual, teve que pagar bilhões pra pessoa ficar calada e você precisa saber disso, né? Tem gente aqui que não respeita a mulher, essa pessoa se chama da Atena e da Atena mesmo, é o final. Da Atena, ou da Atena? Você falou na entrevista que você arrependeu, que você entrou numa eleição errada, acho que você tava feliz, você é um do fora da política e eu tive que entrar aqui pra tirar esse curso de comunista do Brasil, no qual você faz parte. A gente quer saber que horas vai parar. Bando no entrevista chorando, você que é o cara que só fala quando não tem uma televisãozinha escrevendo, né? Que horas o da Atena vai parar com essa palhaçada que tu tá fazendo aqui? Não tem uma proposta, galera. O da Atena jogou a carreira dele no mato, depois dessa política aí. Qual é a emissora, galera? Que vai querer contratar esse cara? Não vai, meu. Olha aí. Olha aí. É agora. Presta atenção. Ó, arregão. Olha aí, ó. É agora, ó. Olha aí, galera. Tá vendo? Olha aqui, galera. Olha o momento que ele provocou. Veja pra você ver o nível do debate. Os caras vão pra um debate, tá? E no debate não tem uma proposta. Ninguém fala do que eles vão fazer por São Paulo. Projetos. Não. Os caras ficam com o debate inteiro, tá? Uma emissora dessa aí faz um evento desse, convida os caras. Eles passam o debate todinho, trocando farpas aí. Acusando um, acusando o outro. Falando com... Mas de proposta não tem. E então, o que... Olha só o resultado aí, ó. O que que aconteceu, tá? Olha só o que que aconteceu, galera. E vou voltar de novo. Ele disse, ó. No último debate, você tentou me agredir, mas nem pra isso você não é homem. Isso é um arregão. Você não tem coragem de fazer isso aí. O cara veio. Tem alguns que dizem que ele remessou a cadeira. Tipo, ele jogou a cadeira. Ele não jogou. Ele pegou a cadeira e foi lá e... E, ó. E deu a porrada, entendeu? Ele deu a porrada no Pablo Massal. Errado? Errado, galera. Tá errado. O Datena errou feio. Errou feio. O Datena tá complicando a carreira dele. No meu ponto de vista, tá? O Datena, ele... Cara, o cara tá lá com o emprego dele, ganhando dinheiro dele como apresentador, tá? Ele larga isso aí. Vem ser candidato à Prefeitura de São Paulo. Vendo que não tem chances de ganhar. Aí vem... Isso aí, ó. Jogou a carreira dele no mato. Ó o Massal, ó. Ó a expressão do Massal de medo. Tá vendo? Ó, ele percebeu que o cara vinha. Entendeu? Ele percebeu que ele tava vindo, ó. Ó a expressão dele aqui de medo, galera. Tá? Então, isso aqui é uma tristeza, tá? Eu vou voltar de novo pra vocês... Verem aqui, ó. Um momento, ó. Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias pra me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é um ok pra fazer isso. Você não é um ok pra fazer isso. Você não é um ok pra fazer isso, né? Onde vai? Não, não, não. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Tá vendo? Aonde chegou o fundo do poço aí. Ó, eu digo pra vocês. Ele errou. Errou feio. Também eu não tô defendendo o Datena e nem o Pablo Marçal. Tá? Mas eu digo pra vocês. Se um negócio desse aqui fosse... O Pablo Marçal tivesse feito, a repercussão seria muito maior. E olha lá se ele não tivesse saído preso aqui. Tá? Então, segundo a assessoria do Marçal aí... A assessoria dele aí... Diz aqui, ó. Que ele pegou aqui e ele quebrou, né? Como falei pra você. Quebrou não. Faturou. Melhor dizendo. Ó, Marçal teve... É... Fratura na costela. E está com o braço imobilizado aí. Entendeu, galera? Então, fica aqui. Esse foi o vídeo de hoje aqui. Quero agradecer a você que ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Quero pedir mais uma vez. Não saia sem você se inscrever no canal. Deixar o like. E eu quero que você deixe aí o seu comentário. Eu quero a sua opinião aí no comentário a respeito. dessa agressão do Datena com o Pablo Marçal. Beleza? Um forte abraço pra todos que seguem o canal. E a gente se vê no próximo vídeo. de início. Então, Yahoo. e aí